Começamos a semana com notícias boas para os beneficiários do Auxílio Brasil. No vídeo de hoje vou contar todas as novidades sobre o benefício, tenho notícia boa e também um alerta. Recomendo que assista o vídeo até o final. Mas em troca da informação, peço o apoio de vocês, deixando um gostei no vídeo e se for novo por aqui, se inscreva no canal para poder ficar sempre atualizado. A partir desse pagamento de agosto, os beneficiários do Auxílio Brasil receberão a quantia de R$ 600, e esse aumento emergencial deve durar até o final desse ano. Embora os dois principais candidatos à eleição presidencial, que é o Lula e o Bolsonaro, já prometeram que caso seja eleito, vai tornar o pagamento de R$ 600 permanente. Nesse mês de agosto, além do Auxílio Brasil, será pago também o Auxílio Gás no valor de R$ 110, ou seja, quem recebe os dois benefícios vai ter acesso ao valor de R$ 710. E esse pagamento vai acontecer de forma antecipada, já que o benefício que era previsto para o final do mês vai estar disponível na conta para os beneficiários com NIS final 1 já nesta terça-feira. Quem tem o NIS com final 2 recebe no dia 10 de agosto, NIS final 3, 11 de agosto, na sexta-feira, dia 12 de agosto, receberá os beneficiários com NIS 4, e os pagamentos terminam no dia 22 de agosto, quando recebem os beneficiários com NIS final 0. Preciso lembrar também que o prazo para a atualização do Cade Único termina no dia 12 de agosto. Quem não tiver os seus dados atualizados até essa data pode ter seu benefício suspenso ou até cancelado. De acordo com o Ministério da Cidadania, mais de 8 milhões de famílias devem fazer a atualização, sendo que uns 5 milhões foram chamados para a averiguação cadastral e os demais devem realizar a revisão cadastral. A averiguação cadastral consiste em verificar se as famílias cadastradas no Cadastro Único possuem alguma inconsistência através de cruzamento de dados que foi dito pela família com o que tem no registro administrativo do governo federal. Já a revisão cadastral é uma forma para que realmente aconteça a atualização cadastral e ela acontece geralmente quando a família tem mais de 2 anos que não fez a atualização do Cadastro Único. Para saber se é necessário fazer uma averiguação ou revisão cadastral, basta fazer uma consulta no aplicativo do Cadastro Único. Se a situação cadastral ainda continua a mesma, a atualização cadastral também pode ser feita pelo aplicativo. basta usar a opção da atualização cadastral por confirmação. Mas se precisar mudar alguma informação, o chefe da família deve comparecer no CRAS mais próximo para fazer a atualização de forma presencial. Então, pessoal, essas foram as novidades de hoje. Caso você tenha alguma dúvida que não foi esclarecida no vídeo, deixe sua pergunta no comentário que irei responder o mais rápido possível. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!